Fija só Aqui estou eu de novo no bar Bebendo e chorando a se lamentar Cigarro na mão e um litro na mesa Cenário de tristeza É assim que a situação depois que ela partiu Partiu meu coração quando se despediu E fez a minha vida virar com certeza Cenário de tristeza Por isso embriago esse meu coração Tentando sair na cruel solidão Por amar demais tô pagando esse preço Não sei até quando vou viver assim Me lembrando dela e esquecendo de mim Esqueço do mundo dela, não esqueço E só por causa dela tô tomando todas Vivo embriagado E só por causa dela é que eu vivo assim Tão apaixonado E só por causa dela tô tomando todas Tô nesse sufoco E só por causa dela é que eu ando assim Bebendo quase louco Veja só Aqui estou eu de novo no bar Bebendo chorando a se lamentar Cigarro na mão e um litro na mesa Cenário de tristeza É assim que a situação depois que ela partiu Partiu meu coração quando se despediu E fez a minha vida virar com certeza Cenário de tristeza Por isso embriago esse meu coração Tentando sair na cruel solidão Por amar demais tô pagando esse preço Não sei até quando vou viver assim Me lembrando dela e esquecendo de mim Esqueço do mundo dela, não esqueço E só por causa dela Tô tomando todas Vivo embriagado E só por causa dela é que eu vivo assim Tão apaixonado E só por causa dela tô tomando todas Tô nesse sufoco E só por causa dela é que eu vivo assim Bebo quase louco E só por causa dela tô tomando todas Vivo embriagado E só por causa dela é que eu vivo assim Tão apaixonado Só por causa dela Só por causa dela tô tomando todas Tô nesse sufoco E é por causa dela que eu ando assim Bebo quase louco E só por causa dela Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vulco, 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 vulco e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vulco, 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 vulco e vai embora Tu vulco, vulco, você chega, sai da hora Passa a perna e vai embora e some sem eu perceber E me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É vulco, 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 vulco e não demora Me pega vulco, 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 vulco e vai embora É vulco, 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 vulco e não demora Me pega vulco, 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 vulco e vai embora Olha você no rabo e a mui, só me reba aquela hora Me pega o vupo, 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 vupo e vai embora Você no rabo e a mui, só me reba aquela hora Me pega o vupo, 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 vupo e vai embora No vupo, vupo, você chega, sai, demora, passa a pele Vai embora e some sem eu perceber E me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É vupo, 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 vupo e não demora Me pega o vupo, 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 vupo e vai embora É vupo, 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 vupo e não demora Me pega o vupo, 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 vupo e vai embora No vupo, vupo, você chega, sai, demora, passa a pele, vai embora E some sem eu perceber E me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É VUKU 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 VU Eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor Eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor E eu fui um vaqueiro puxador de gato Mas agora eu só vivo pra beber Ela me deixou e estou desconsolado As vacas erradas eu não quero mais correr Eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor Eu me encontrei com ela na rua de trás Eu me encontrei com ela na rua de trás Eu quase fiquei louco, eu bebi demais Mandei um recado e ela respondeu Fiquei na sua boca e não bebi demais Mandei um recado e eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor E sem essa mulher eu não vejo saída Se ela voltar pra mim eu largo a bebida Eu vou mudar de vida se ela não voltar Porque sem seu amor não posso mais ficar Eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor Eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor Eu virei cachaceiro só por causa dela Um litro de gachaça eu botei na cela Até o meu carro já acostumou Me chamando a gachaça de meu amor Viva vaquejana 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 Viva vaquej Corri de sal a sal, nas corridas de empurrão E corri de noite de dia, eu rei minha profissão E hoje sou um vaqueiro conhecido no sertão Ganhei prêmios e através das vezes fui campeão E nunca dei uma carreira pra não botar boi no chão E hoje sou um vaqueiro respeitado no sertão Viva a vaqueirada, viva a vaqueirada Viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Viva a vaqueirada, disse viva a vaqueirada Viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Agradeço meu cavalo pelos prêmios que me deu Aconteça Deus do céu, que sempre nos protegeu Agradeço a vaqueirada, tradição que não morreu Hoje tudo eu tenho a vaqueirada, me deu Viva a vaqueirada, viva a vaqueirada Viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Viva a vaqueirada, disse viva a vaqueirada Viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Corri de salvação nas corridas de empurrão E corri de noite de dia, eu rei minha profissão E hoje sou um vaqueiro conhecido no sertão Ganhei prêmios e transferso, Jesus foi campeão E nunca dei uma carreira pra não botar a boca no chão E hoje sou um vaqueiro respeitado no sertão Viva a vaqueirada, viva a vaqueirada Viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Viva a vaqueirada, disse viva a vaqueirada Viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Agradeço ao meu cavalo pelos membros que me deu Agradeço ao Deus do céu que sempre nos protegeu Agradeço ao vaqueirada, traga o som que não morreu Pois tudo que eu tenho a vaqueirada me deu Viva a vaqueirada, viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Viva o vaqueirada, disse viva o vaqueiro, cavalo e avoiada Eu dormi e acordo com ela Retirando dentro do meu pensamento Eu vivo tentando esquecer Mas é tempo perdido toda vez que tento Eu ando sonhando acordado Vivendo a mentira, carendo a verdade Tem horas que a gente sonha E o coração pensa que é realidade Tem horas que a gente sonha E o coração pensa que é realidade Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando Chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Eu olho me contrariando toda vez que vejo o retrato dela Às vezes pergunto a mim mesmo o que fiz de errado pra ficar sem ela A vida de idas e votas acertos e eu escondo e a favor O certo é que eu errei pensando O certo é que eu errei pensando que havia acertado na loto do amor O certo é que eu errei pensando que havia acertado na loto do amor Meu coração está chorando Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Estou correndo contra o tempo de olhos fechados pra não ver a vida Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Eu posso buscar em outras bocas o sabor do beijo da minha querida Eu canto pra ver se não choro, choro quando canto sem eu perceber Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de tudo, toda vez que bebo Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de tudo, toda vez que bebo Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos canando bepersonse das bocas Meu coração está doendo e eu estou carente dos carinhos dela Meu coração está doendo e eu estou carente das bocas delas O coração ferido, o coração arisco Peito magoado, não quer compromisso O coração malvado, o coração bandido Fugiu pelo baixo e nunca foi mais visto Um dia ela jurou que nunca mais amava De outro sentimento não queria saber O meu pai foi vaqueiro e sempre me ensinava Por isso eu cresci sabendo o que fazer E joga o laço nesse coração Avança, beijo esse bruto mal domado E joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Joga o laço nesse coração bravo Avança, beijo esse bruto mal domado E joga o laço nesse coração Eu quero ver não derrubar apaixonado Pega da força, ele sai de Neymar, não vim vou O coração ferido, o coração arisco Peito magoado, não quer compromisso O coração malvado, o coração bandido Fugiu pelo baixo e nunca foi mais visto Um dia ela jurou que nunca mais amava De outro sentimento não queria saber E por essa vaqueira eu sou apaixonado Eu tenho a senha no seu peito amolecer E joga o laço nesse coração bravo Avança, beijo esse bruto mal domado E joga o laço nesse coração Eu quero ver não derrubar apaixonado E joga o laço nesse coração bravo Avança, beijo esse bruto mal domado E joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado E joga o laço nesse coração Avança, beijo esse bruto mal domado E joga o laço nesse coração bravo Eu quero ver não derrubar apaixonado Passei um tempo na cidade Mas aquele de verdade não encontra a paz O sangue não fez uma saudade Das festas de vaqueirada que eu deixei pra trás O cheiro do gato, do ferreiro de vovô Pelo carro a luz ligeira chega a relishou Quando ele viu de volta, eu se matuto sonhador Eu sou de Itariô, não narco E orgulho da terra que eu me criei Matuto sonhador, eu sou Vaqueiro, bondigado e pra sertão voltei Eu sou de Itariô, não narco E orgulho da terra que eu me criei Matuto sonhador, eu sou Vaqueiro, bondigado e pra sertão voltei O cheiro do gato, do ferreiro de vovô Teu carro a luz ligeira chega a relishou Quando ele viu de volta, eu se matuto sonhador Eu sou de Itariô, não narco E orgulho da terra que eu me criei Matuto sonhador, eu sou Vaqueiro, bondigado e pra sertão voltei Eu sou de Itariô, não narco E orgulho da terra que eu me criei Matuto sonhador, eu sou Vaqueiro, bondigado e pra sertão voltei No dia que sai de casa Pra ir uma vaqueirada Pego cuti na hiperneira Minhas esfora molada Meu chicote, a minha luva E derrubar a boiada O meu chicote, a minha luva E derrubar a boiada Posso dois cavalos bom Quinta e Mourão é primeira Carro novo do ano Sela feio e cortadeira Sou peão de vaqueirada E herói da classe vaqueira Sou peão de vaqueira E herói da classe vaqueira Gosto de cantar toada Também de correr morão De uma mulher arrumada De um corpo de violão Vem rolar boi com poeira E lhe fazer locução Vem rolar boi com poeira E lhe fazer locução No dia que sai de casa Pra ir uma vaqueirada Pego cuti na hiperneira Minhas esfora molada Meu chicote, a minha luva E derrubar a boiada O meu chicote, a minha luva E derrubar a boiada Gosto de cantar toada Também de correr morão De uma mulher arrumada De um corpo de violão Enrolar boi com poeira E lhe fazer locução Enrolar boi com poeira E lhe fazer locução Hoje eu vim contar um pouco Dessa minha história O homem sonhador Que carrega a glória E leva alegria Nesse meu Brasil Filho de família humilde Do interior O pobre de dinheiro E rico de amor Por isso é que eu não paro De ser sonhador Eu vou seguir no meu Brasil Eu vou seguir no meu destino Nesse vai e vem Sem puxar tapete Sem pisar ninguém Sem contar as asas De quem quer voar E não Falta fé e esperança Nos projetos meus Deus está comigo E eu confio em Deus E sei que a minha hora Também vai chegar Hoje eu vim contar um pouco Dessa minha história O homem sonhador Que carrega a glória E leva alegria Pra esse meu Brasil Filho de família humilde Do interior O pobre de dinheiro E rico de amor Por isso é que eu não paro De ser sonhador Eu vou seguir no meu destino Nesse vai e vem Sem puxar tapete Sem pisar ninguém Sem contar as asas De quem quer voar Não Falta fé e esperança Nos projetos meus Deus está comigo E eu confio em Deus Sei que a minha hora Também vai chegar Eu sei que a minha hora Também vai chegar Eu sei que a minha hora Também vai chegar